Vocês viram que vai sair o filme do Coyote e do Papaleguas, né? Não. Ah, eu não sabia, não. Não tinha visto. Porra, vocês não estão sabendo, não? Porra. Vai sair, só que não. Por quê? Por quê? Porque a Warner Bros, ela tem uma parte do código americano que se ela anota um prejuízo no produto dela, ela pode receber uma isenção de imposto. Então, o que ela fez? Ela fez o filme, o filme tá pronto. O filme tá 100% pronto, ele já estava pronto pra ser lançado, mas a Warner Bros prefere não lançá-lo e anotar como prejuízo pra fazer uma isenção de imposto, porque vai dar um lucro mensal. Tanto o Coyote e o Papaleguas, quanto o filme da Batgirl.